Vamos lá, vamos iniciar então com muito carinho esse assunto tão importante, é muito sério o que eu vou falar aqui, é muito sério, preste atenção, estão vendendo uso campeão extrajudicial que não existe, não existe, vários erros, muitos profissionais enquadram o uso campeão extrajudicial como uma modalidade, uma espécie, não é, o uso campeão extrajudicial não é uma modalidade, não é uma espécie, é um procedimento, nós temos três procedimentos, o procedimento judicial, é uma ação judicial, você já conhece muito bem, temos que respeitar o artigo 319 do Código de Processo Civil, temos o procedimento extrajudicial, o uso campeão extrajudicial, nós temos o procedimento via requerimento e temos o procedimento muito importante que é o procedimento administrativo e outra confusão, porque a intenção, eu falo que é o uso campeão extrajudicial turbo, por que turbo? Porque nós vamos pegar todas as situações polêmicas e erradas, tem muita gente, hoje é fácil ligar uma câmera e gravar no YouTube, mas as pessoas estão gravando coisas, situações, mais conceitos que não sabem gente, a pessoa nunca fez aquela ação ou aquele procedimento e sai dando aula, sai dando curso, tudo bem, todo mundo tem que pagar as suas contas, a pessoa faz o que acha que tem que fazer, mas isso gente, isso também eu acho que é culpa dos coaches, tem muito coach aí, tem advogado, advogada, olha a primeira coisa que você tem que tem que ter o canal do YouTube, o Instagram, só que ele esquece que se a pessoa não estiver preparada, não vai ajudar a mancar a carreira dela, vai destruir, porque uma informação errada que você passe, na verdade não está te ajudando a você ter clientes, mas está destruindo o seu nome, então cuidado, temos que falar do que a gente entende, do que a gente estudou, do que a gente estuda, eu falo que hoje nós estamos vivendo um mundo que não existe, o mundo de, qual que é o nome daquele filme, Nardia, né, mundo de Bob, não sei, cuidado aí, continuam confundindo o uso capião judicial como um procedimento, o judicial e o extrajudicial não como um procedimento, como uma espécie, está errado, outra coisa, o uso capião administrativo é uma coisa, o uso capião extrajudicial é outra, são procedimentos diferentes, o uso capião extrajudicial, eu estou utilizando cartório, cartório, tabelão de notas, para depois utilizar o registrador, o registro de imóveis, eu vou, via requerimento, mais a escritura pública e mais os documentos, eu vou tentar registrar essa escritura pública, assim como eu faço com inventário, assim como eu faço com divórcio, então cuidado, hein, tem muita gente fazendo bobagem, confundindo ainda o uso capião extrajudicial com administrativo, é engraçado que as pessoas vendem em curso, gente, com esse nome, eu aprendo a fazer uso capião administrativo, só que administrativo é a URB, realização fundiária, e uso capião extrajudicial é diferente, é no cartório, com a ajuda do tabelão de notas, então é uma confusão muito grande, tá, vamos quebrar vários boatos, então uso capião extrajudicial, primeiro, não é a mesma coisa com administrativo, administrativo é o uso capião que eu faço na prefeitura, no município, nos entes federativos, eu faço um requerimento com muitos documentos, protocolo na comissão de realização fundiária, a prefeitura, o município tem que ter, essa comissão de realização fundiária vai analisar se o pedido é procedente ou não, vai pedir para emendar com documentos, essa comissão definindo o pedido vai expedir uma certidão, chamada certidão de realização fundiária, e aí a parte interessada pega essa certidão de realização fundiária e vai tentar registrar no cartório de imóveis, essa é a ideia, conseguindo registrar, ótimo, não conseguindo, vai ter que buscar outros meios entre eles, o uso capião judicial, ok? Não tem nada de mandato de segurança contra o cartório, o que está descumprindo, não existe isso aí, isso na verdade é lindo na teoria, na prática é bem diferente, cartório é o judiciário também, por delegação, não podemos esquecer, então cuidado, REURB é REURB, o uso capião administrativo é REURB, é procedimentos afins, que nada tem a ver com o uso capião extrajudicial, porque é o uso capião feito no cartório, então muita atenção em relação a isso, porque nós aprendemos errado, cabe no uso capião o imóvel acima de 250 metros quadrados? Cabe, cabe sim, claro que cabe, depende sempre do que gente? Depende sempre da modalidade do tipo que eu vou escolher, quando eu falo de modalidade, tipo, tem mais de 36 espécies, ah professor Júlio, se eu aprender 5 tá bom, porque me falaram que eu não preciso aprender mais que isso, não pode né gente, a gente tem que aprender, deixa eu ver, agora voltou, parece que caiu a energia, voltou né, voltou, ah professor Júlio, me falaram que eu só preciso aprender 5 e tá bom demais, não, uma ova, o que que é? Eu tenho que aprender as 36, se tiver 40, 50 eu vou aprender todas, porque quando nós decidimos ser um bom profissional, nós temos que conhecer o que tem no mercado, quais são as ferramentas para que a gente possa ajudar o nosso cliente, proteger nosso nome, nossa imagem, então não tem nada de 5 espécies, se você fez um curso para aprender 5, 6 espécies e pagou caro, desculpa, mas se caiu num golpe, porque nós temos, quando nós fazemos um curso sério de uso de capião, quando eu falo de um curso específico para tratar das modalidades, porque você não é muito tempo, não é um curso carinha caro, porque é muito tempo que a gente precisa, você tem que saber as 36 espécies, é uma realidade, não tem só 5 espécies, e não vamos expressar, olha, só 5 é usada na prática, as outras é baleia, baleia é uma ova, se você olhar no meu nome, você vai ver que tem uso de capião judicial e extrajudicial de tudo, o que eu quero trazer para você é que nós temos 3 procedimentos, judicial, extrajudicial e administrativo, dentro da escritura pública, que eu sou obrigado no uso de capião ter a escritura pública, que é feita pelo tabuão de notas, eu vou escolher uma dessas 36 espécies? Se você pegar o provimento 65, nós vamos fazer o que? Nós vamos sempre ter que fundamentar o nosso requerimento, o nosso requerimento sempre tem que ser fundamentado com uma dessas espécies existentes, existem mais de 36, então é importante você saber todas elas. Detalhe importante, outro detalhe, o senhor jura a advocacia social ganha 100 mil reais de um ano, um milhão em um ano, vai ficar bilionário, os grandes horários de advocacia, tudo conversa, gente. O que tem de vendedor de curso, eu sou professor raiz, eu ensino a verdade, você vai pegar tudo que eu te ensino com base no que eu faço, no que eu já sofri, no que eu já aprendi, e aí você vai usar e dependendo de diversos fatores, você vai conseguir ter sucesso na sua carreira. Mas eu não estou aqui para vender, para prometer dinheiro, que você vai ganhar dinheiro, isso não existe, isso é um absurdo, é o golpe mais antigo que tem no mundo, e cai quem quer, mas tem gente que gosta de ser enganado, cada um é cada um. Aqui eu vou prometer para você conhecimento, tá? E aí eu trago para você uma situação, estão vendendo uma advocacia extrajudicial que não existe, e isso impacta na vida do advogado ou da advogada, porque ele vai oferecer para o cliente, olha, vamos fazer uma uso campeão extrajudicial, não sabe nem o que está falando, nem o que está fazendo. Eu garanto a você, com muita propriedade, o livro mais vendido no Brasil de uso campeão é o meu, capa vermelha, acho que está ali. O livro direito de mulher atualmente mais vendido no Brasil é o meu, direito de mulher de AZ. Eu sou advogado raiz, não sou só escritor de livro ou professor, eu advogo todo dia, eu estou no meu escritório aqui, sou do aula à noite, de sábado. Ou seja, eu sou advogado raiz de verdade. O que eu quero trazer para você, com muito carinho e muita responsabilidade, que cada 100 casos de uso campeão, 98 ou 97, são casos de uso campeão judicial. Você anotou aí? De 100 casos de uso campeão, 97 nós vamos falar, sim, de uso campeão judicial. Sobrou 3? Sobrou 3, sobrou 2, se for 98. Aí esses 3 que sobraram, estão em todo um, tá? A estatística que eu faço com base no meu escritório e dos meus alunos é até menos, na verdade sobram 2, mas tudo bem, vamos caprichar 3. 3 eu diria que de 3, 2 é REURB, 2 é regularização fundiária. É mais fácil você conseguir fazer REURB e conseguir o sucesso na comissão de organização fundiária na prefeitura e conseguir registrar essa certidão de organização fundiária e propriamente uso campeão. Essa é a judicial. O professor então é muito pouco, sim, mas tá bom demais. O professor foi o segundo ou terceiro advogado no Brasil, você vai pesquisar no Google, você vai achar várias revistas, reportagens, Record, Globo, várias reportagens que eu participei, onde eu fui o segundo ou terceiro advogado do Brasil a conseguir registro de uso campeão judicial. O procedimento é sensacional, maravilhoso, é apaixonante, mas nem sempre dá pra usar. Por quê? Porque quando o cliente nos procura, gente, ele não tem documentos, ele não tem documentos. Ele tem poucas provas da posse do ônibus domini. Quando o cliente nos procura, já tem litígio, já tem uma ação em andamento, reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório, uma ação reivindicatória, uma ação de emissão da posse, uma ação de resgate, ou seja, já tem litígio, já tem briga, já tem confusão, um inventário, extinção de condomínio, ação de arbitramento de aluguel. Então, quando o cliente nos procura, já existe litígio, já não dá pra fazer no cartório. Poucos documentos, poucas provas, não dá pra fazer no cartório. O cliente nos procura, tem menor no meio, tem incapaz. O cliente nos procura, mas o cartório de imóveis da cidade é conservador ou tabelião, mesmo porque um apontamento que é feito pelos registradores notoriais, que os omelumentos são baixos, diante da grande responsabilidade que tem o cartório. Eu sou cartório horário no uso campeão extrajudicial, tanto o registrador quanto o tabelião. Então, o que eu tô falando pra você com muita sinceridade ao mundo real. As pessoas vêm de uma advocacia extrajudicial que não existe. E é engraçado que vem de uma advocacia extrajudicial que não existe e o sujeito não larga o cargo que ele tem ali na prefeitura, no município. Não é só advogado, tem que ser só advogado raiz. Não usar a advocacia como plano B e falar que ganha milhões, grandes honorários de advocacia. Ou, eu sou cartório ter uma visão dentro do meu cartório no interior. Olha, gente, vai ganhar muito dinheiro. Tá, conta outra história, né? Porque isso aí não cola. Porque se fosse tão fácil ganhar dinheiro assim, você concorda que a pessoa, no mínimo que ela ia fazer, é entregar o cartório, chutar o cartório, né? Chuta que é macumba, ia falar, ó, vou advogar que dá muito dinheiro. Se eu sei fazer as pessoas ganharem 100 mil reais em um ano, 1 milhão em um ano, 800 mil, um nicho rentável no maior nicho. Se eu sei fazer, dá pra que eu preciso ser servidor público? Ficar segurando num cargo ali, porque eu dependo desse cargo pra viver. Porque eu tenho medo de viver só da advocacia. Né? E no caso de cartorário, com todo respeito do mundo, eu não largo o meu cartório. Não largo por quê? Porque eu não tenho confiança. Eu invento uma história que não existe. Porque se eu fosse tão bom naquilo... Ninguém vai ensinar você a matar um dragão se nunca matou um dragão. Concorda? Ninguém vai ensinar você a matar um leão se nunca matou um leão. Esquisito, né? Ó, vamos aprender a matar um leão. Você matou? Não, não. Nunca matei. Mas se apareceu um dia, eu acho que eu mato, hein? Ah, para com isso, né, gente? Então acorda! Acorda! Advogados, advogados, advocacia, acorda! Precisamos de uma advocacia mais unida, honesta, do bem, transparente com o cliente. Vamos resgatar o nome da advocacia. Pare de cair em curso idiota. Pare de ser enganado, parece que você gosta. Deus do céu. Eu atendo muita gente aqui, faço muita mentoria. E o que eu percebo aqui? Que muita gente... Me fala isso pro professor das mentorias. Muitos advogados, advogados. Professor Júlio, eu fiz o curso tal, fiz o curso do maluco tal, da maluca tal. E eu... Acabou o curso, parece que eu estou com depressão. Porque a pessoa fala que é tão fácil, tão fácil, que eu falo, eu sou incompetente. Porque é muito fácil. A pessoa fala que ganha muito dinheiro. Lourota! Você vai ver, tem ação criminal, previdenciária. Ação que vende o curso, não tem. Lourota, picareta, mentiroso. Cuidado, acorda. Vamos lá, olha só. Quando nós falamos aqui de uso campeão, então, é o cenário, hein? Real e atual. De cada 100 casos, 97, nós temos aí o uso do uso campeão judicial. 3 sobre 3. 2 é reúrb, 1 é uso campeão extrajudicial. Professor, mas é muito pouco. Então, nem compensa estudar esses assuntos. Compensa? Porque se cair no teu colo, você vai resolver de forma muito rápida. Série. É maravilhoso. Mas nem sempre nós vamos usar o fluido extrajudicial, porque nós temos os requisitos de uso campeão, mas não temos a possibilidade real e prática. Então, acorda, Pedrinho, tá? Igual, como diz a música. Acorda, Pedrinho, tá bom? Então, acorda aí, Pedrinho ou Pedrinha, tá? Vamos juntos aqui, olha só. Quando nós falamos de uso campeão, tem várias situações que nós precisamos conversar, tá? Muita coisa mesmo, né? Muitas coisas importantes que nós precisamos estudar. De fato, o que eu quero trazer pra você? Vamos lá. A uso campeão extrajudicial, o novo CPC, o novo CPC que significa o Código de Processo Civil, eu falo que é o atual, a uso campeão extrajudicial, ela veio para diminuir a quantidade de ações judiciais, além de contribuir também para desafogar o Poder Judiciário. Evita que advogados e clientes esperem uma solução do Poder Judiciário. Cuidado, não é que o professor não gosta de uso campeão extrajudicial, pelo contrário, sou fã, fui o segundo ou terceiro advogado no Brasil, eu consegui o registro de uso campeão extrajudicial. Sou fã, quando dá eu faço, mas pela quantidade que eu tenho de ações, você sabe disso, basta pesquisar, de uso campeão, você vai ver que a maioria é judicial, porque o caso não permite ser extrajudicial. Então, cuidado. Ponto importante, hein? O uso campeão extrajudicial não é tão demorado igual vendem pra nós, né? Eu fiz uma entrevista no artigo 5º com outro doutrinador, na hora eu percebi que ele escreve livro, teórico. Prática não tem, não deve advogar, se advogar de mentirinha. Ter ao bem não seria que fosse advogado. Por quê? Porque ele falou que demora muito, que é uma das ações mais demoradas. Então parou, ou parou de advogar, o último uso campeão que ele fez foi há 20 anos atrás, porque, na verdade, o uso campeão judicial tem demorado no Brasil um ano, um ano e meio, fora de Osasco, Porto Alegre, vários estados diferentes, municípios diferentes, que tem o resultado útil em menos de um ano, um ano e meio. Então é uma ação rápida, sim. Se o uso campeão tá demorando, é porque o cartório é ruim. Qualquer ação que bater naquele cartório não vai demorar, porque tudo é demorado pra acontecer naquele cartório. Provavelmente o juiz ou a juíza tem um plano, o uso, o poder judiciário, com o plano B. Às vezes o juiz ou a juíza tem restaurante, tem lavar rápido, tem imposto de gasolina, mas não fica no fórum. É coach, porque tem juiz agora que é coach, é brincadeira, né? Ensinando o advogado a ganhar dinheiro, ensinando as técnicas de como conseguir isso é gratuito, e como conseguir isso aqui. Então o fórum fica largado, demora mesmo. Qualquer ação que bater ali vai demorar, porque o juiz, a juíza não tá lá no fórum julgando. Bota o assessor pra julgar, bota o assessor e vai virar coach, né? Coach, vai curtir na praia, vai pra Natal, vai lá no hotel. Menos no fórum você acha ele ou ela, né? Mas é a realidade do Brasil, né? O brasileiro dá audiência pra isso. Vamos lá, olha só. Quando nós falamos aqui de uso campeão, essa judicial, eu trago pra você que a uso campeão, gente, ela compreende-se, sim, como sendo uma forma de aquisição de propriedade pela posse prolongada. Isso é, a lei permite que aquele indivíduo que esteja em domínio daquele bem por um intervalo do tempo se transforme em proprietário, ou seja, titular do bem. Essa é a ideia. O procedimento de regularização desse imóvel, gente, que sofreu a uso campeão, pode ser essa judicial com a regulamentação do Código de Processo Civil. Então, nós tivemos o quê? Surge a uso campeão extrajudicial. A uso campeão extrajudicial, então, não é tipo, espécie, modalidade, é um procedimento que não pode ser equiparado ou não é algo que podemos usar o nome uso campeão administrativo. Está errado e muito errado, porque administrativo é reúrb. A uso campeão extrajudicial é um modo, sim, originário de aquisição de propriedade de bens móveis ou imóveis, então, daria para utilizar também para bens móveis, daria não, dá para utilizar para bens móveis, para carro, moto, caminhão, dá, que é outra dúvida que muita gente tem, dentre outros direitos reais. E também, desde que atendidas aos certos requisitos, né, como posse, mas pacífica, limus-dome, isso é importante também. Por ter esse caráter extrajudicial, esse tipo de uso campeão, que não podemos falar tipo, né, mas, na verdade, esse procedimento de uso campeão, ele é feito com a participação do cartório, não do poder judiciário direto, né. Então, usamos o poder judiciário, mas de forma indireta, por delegação, cartório, não fazemos ação, não usamos o poder judiciário como estamos acostumados, através de ação. A uso campeão extrajudicial, gente, então, é um modo originário, sim, de aquisição de propriedade de bens móveis ou imóveis, tá, então, é isso que eu tenho que ter em mente, é um procedimento. Quando nós falamos de uso campeão, o que eu quero trazer para você? Nós temos 36 espécies, e no uso campeão judicial, eu preciso incluir, escolher uma dessas 36 espécies. E o mesmo acontece com o uso campeão extrajudicial, eu também preciso escolher uma dessas modalidades, essas 36 modalidades, tipos de espécies, para que eu fundamente o meu requerimento, essa é a ideia. O novo CPC, o atual CPC, ele trouxe, né, essa novidade, a possibilidade de usar o uso campeão através da via extrajudicial, seguindo as tendências, né, de judicialização. A ideia é essa, de judicializar essa ideia, tirar do fórum, né, para que a gente tenha um resultado útil, melhor, desafogue o poder judiciário. Nós temos a possibilidade de usar o uso campeão extrajudicial graças à fundamentação do artigo 1071, 1071 do Código de Processo Civil, que acionou a Lei de Direitos Públicos, a Lei 6.015 de 73, a lei tão conhecida, o artigo 216-A, tá, então, importante. Essa diretriz, gente, criou a possibilidade de fato, organizou, regulamentou a possibilidade de fato de fazer o uso campeão, o reconhecimento extrajudicial do uso campeão, sem precisar de um processo judicial, que geralmente é um pouquinho mais demorado, né, e certamente o uso campeão extrajudicial é mais rápido, quando eu posso utilizar, então a ideia é essa, então, interessante. Até me perguntaram, professor Júlio, quais as vantagens de fazer o uso campeão extrajudicial? É a celeridade, né, gente, você consegue, quando possível, né, quando não é batata quente, porque tem muita advogada aí, aluno meu não faz isso, eu quero que você entenda de verdade, tem muita advogada que tudo é extrajudicial, porque ele não tem ideia, ele ou ela, como faz, então empurra pro cartório, né, e quer ganhar um horário sem fazer nada, assinando a escritura pública sem ler, né, então não é assim, hein, gente, não é assim, isso não é advocacia extrajudicial, não, igual inventaram pra nós, hein. Quando nós falamos de uso campeão extrajudicial, eu vou analisar, o primeiro juiz da causa é você, advogado, advogado, então eu vou analisar se é caso de uso campeão extrajudicial. Como que eu faço isso? Eu vou analisar verificando se tem litígio, se tem menor, se tem incapaz, vou verificar se o cartório daquela cidade, daquele município, o cartório de imóveis, ele é conservador ou não, qual o entendimento desse cartório, do tabelão de notas também, então vou analisar os documentos, então vou analisar tudo isso. Só vou fazer judicial toda vez que eu não consigo fazer extrajudicial, só que o extrajudicial eu não vou chutar, ele é muito específico, muito específico, é praticamente uma doação, o mundo ideal, e nem sempre é assim, porque não é a cara do brasileiro, não combina com os costumes do brasileiro, os nossos costumes, então cuidado. As vantagens dos cartões de sal, eu diria que é o tempo, você consegue fazer quando possível, em 90, 120 dias, mas a maioria dos casos não dá pra fazer, em média, pode ser mais ou menos, isso é importante. Em relação aos honorários advocatícios, as tabelas da OB, elas são estaduais, as seccionais que vão regulamentar, a OB de São Paulo, ela fala que deverá ser cobrado 20% do valor do imóvel, o valor mínimo do imóvel, então esse seria o valor. Em alguns casos, 30%, comparado com a situação de posse, então vai de cada um, mas esse é o valor, a precificação, os honorários, então é importante. Quem pode requerer a uso campeão extrajudicial, professor Júlio? A uso campeão extrajudicial, gente, ela pode ser requerida, pode requerer tanto as pessoas naturais, como pessoas físicas, estamos acostumados a falar pessoas físicas, para não ficar estranho, como as pessoas jurídicas também, então isso é importante, é objeto de dúvida também. Existe sim uma observação importante, que é o espólio, o espólio não pode postular o reconhecimento extrajudicial, da uso campeão extrajudicial, então não pode, o espólio não, aí teria que ser um uso campeão judicial, e não se faz uso campeão em nome de espólio também, seria um grande erro, eu vou fazer o nome dos espólios, eu vou fazer o nome dos herdeiros, e aí vou aplicar a soma da posse, originário e derivado, então tem umas coisas também que vou te falar, é que nem advogados que fazem uso campeão dentro da reconvenção, isso não existe, já pensou, seria lindo, olha, em procedente a integração de posse, o seu pedido de uso campeão é procedente, o seu cliente acaba agora de ser dono, não existe isso, uso campeão, gente, é um procedimento declaratório, então posso ficar misturando, fazer uma salada em fruta, não tem que pedir uso campeão em reconvenção, não está errado, volta para cá, vamos lá, então quando nós falamos de uso campeão extrajudicial, pode requerer tanto as pessoas físicas, naturais, como pessoas jurídicas, que é objeto de dúvida, observação importante, o espólio, não pode fazer uso campeão extrajudicial, não regra nenhum, judicial nenhum, mas só para você lembrar, outro ponto que eu trago para você, em relação ao falecimento, ou seja, o possuidor, seus herdeiros, o sucedem na posse, cabendo a eles alegar o sucesso, parece o Tiririca falando, sucesso possessões, eu acho que o latim, o Tiririca aprendeu a falar daquele jeito usando o latim, não é gente, vamos lá, ou seja, a aquisição da posse pelo direito hereditário, então outra situação, o procedimento para uso campeão extrajudicial, como que vai funcionar então, vem comigo, vem comigo, é o passo a passo, vamos lá, antes de tudo, então você vai fazer uma análise, se tem menor, tem incapaz, tem litígio, tem herdeiro, tem mais polêmicos, o cartório da cidade é conservador, não faz, o judicial, ok, eu consegui analisar que a situação é bem organizada, e a prefeitura tem uma comissão de organização fundiária, eu vou no REURB, eu prefiro ir no REURB do que no uso campeão extrajudicial, eu percebi que não, realmente a REURB na cidade não funciona, eu percebi que tem todos os requisitos ali, não tem confusão, o mundo ideal, aí eu vou na uso campeão extrajudicial, te ensinei a fazer a triagem, então cuidado, então vamos lá, antes de tudo, para tratar desse procedimento passo a passo, é preciso então, primeiramente, que o processo tenha sido corretamente pré-examinado, quem faz isso é de você, advogado, advogado, só assim, possível garantir que o processo seja, seja de fato, livre de exigências, do cartório, e aí sim, eu vou usufruir no serviço do cartório, tem que fazer essa pré-análise, não adianta pegar os documentos do cliente, e jogar na mão do escrevente, errado isso, vai se dar mal, vai queimar a sua imagem na advocacia, é errado, vamos lá, depois que você fez esse pré-exame, e o momento, é o momento que o advogado, o advogado vai analisar, a certidão de propriedade, os demais documentos, reunidos pelo cliente, então, fotos, imagens, contas de consumo, água, luz, contas, correspondências no geral, às vezes de internet, compras na internet, cartão, extrato, cadastro, prejuízo social, depois analisar tudo isso, você vai ver se tem documento ou não, o ideal é que tenha pelo menos 6 a 10 documentos por ano, quando eu vou fazer uso do campeão judicial, e no extra judicial a mesma coisa, eu preciso ter pelo menos 6 documentos a 10 por ano, provando a posse, ah, mas eu tenho 50 anos de posse, não precisa dos 50 anos, isso é bobagem, você pode até falar que você tem 50 anos de posse, que o seu cliente tem 50, 100 anos de posse, mas você vai provar só dos 10 anos pra frente, 10 anos pra frente, 15 anos pra frente, depende do uso do campeão que você escolheu, então você vai provar o lápis temporal exigido no uso do campeão, senão você vai juntar a prova de bobeira, então você vai juntar a prova, o processo vai ficar cansativo, tanto o extra judicial como o judicial, não precisa, não existe essa necessidade, então é importante, olha só, eu tenho que fazer escritura pública, tenho que separar os documentos, fiz isso, aí eu vou fazer o requerimento de uso do campeão extra judicial, e aí eu faço o requerimento no cartório de imóveis competente, quando eu falo de tabelião, eu posso escolher o tabelião que eu quero, no caso, existe uma liberdade de escolha no divórcio, no inventário, no uso do campeão a gente não tem essa liberdade de escolha tão grande assim, porque no divórcio, no inventário, eu posso escolher um tabelião até de outro estado, gente, verdade, não é comum, mas eu posso fazer isso, de outras cidades nem se fala, agora o uso do campeão extra judicial, a escritura pública, a normativa, esclarece que eu preciso escolher o tabelião do município, ok, então cuidado com isso, então não é aquela liberdade total do município, tem que ser o tabelião do município, então importante, outro ponto também, tem 10 passos aí que eu queria que você soubesse, para você explicar para o seu cliente, então anota isso, anota que faz toda a diferença, depois que você fez a análise, realmente verificou que não é reúrb, verificou que não é caso de uso do campeão judicial, você decidiu fazer o extra judicial, então você sabe que você precisa de uma escritura pública, precisa das provas, e precisa fazer o requerimento, seguindo a petição inicial, o artigo 319 ao cartório de estudo de imóveis, mas os passos são mais ou menos esses, para que você possa atender bem o seu cliente, então faça um cálculo dos emolumentos devidos, o cartório faz isso, os cálculos, para ver quanto vai gastar no cartório, tanto a escritura pública, quanto no registro, é importante, porque no judicial dá para a gente fazer esse cálculo, com facilidade, o judicial é 1% do valor da ação, em alguns estados 2, em outros estados 4, então, citação, qual é o valor da citação? Quantas citações? Quantos vizinhos tem? Qual é o último proprietário? Ou seus herdeiros? Então, dá para você estimar no judicial, então, no extrajudicial, tem que fazer esse trabalho também, esse trabalho de consulta diretamente aos cartórios, tanto na escritura pública, quanto também nessa situação, que eu estou falando, que é uma situação importante do registrador, que é a situação final, então, é importante fazer o cálculo dos emolumentos devidos, depois, verificar a possibilidade do cliente, de pagar os emolumentos, porque não adianta você querer fazer essa judicial, se a gente não tem condições, tem que fazer o pagamento, na justiça, a gente pede isso é gratuita, na justiça, a gente pede prazo suplementar, pra juntar as custas, é diferente, né? Tudo bem que o extrajudicial dá para pedir isso é gratuita também, mas é diferente, então, você tem que saber analisar a necessidade do cliente, a possibilidade também, do pagamento dos emolumentos. Cuidado, hein? Quando você está pensando em fazer o uso campeão para usar como matéria de defesa, não é o extrajudicial que você vai fazer, hein? Se você está pensando em fazer o uso campeão para blindar o seu cliente, criar um guarda-chuva, escuro protetor, é judicial, que aí você vai trabalhar com a suma 237 do Supremo, tá? Então, fique atento, às vezes você está fazendo o uso campeão para evitar que o seu cliente acabe perdendo a posse, você está pensando em embargos terceiros, então é judicial mesmo, tá? Então, passo 1, o cálculo dos emolumentos devidos, passo 2, pagamento dos emolumentos, verificar se o seu cliente tem ou não tem condições de pagar, 3, a reapresentação, né, de todos os documentos, você vai analisar, vai ver se tem 6 a 10 documentos que provam cada ano de posse, e aí sim, você vai prenotar, né, depois da escritura pública feita, a prenotação, você vai fazer o requerimento do cartório para registro, o processo ganha um número de ordem, a gente fala de processo, mas o cartório, qualquer coisa que a gente faz, tem um protocolo, ganha um número de protocolo, esse procedimento de buscas, e certidões é você que faz, que é a certidão de matrícula, a certidão de propriedade, a certidão de distribuidor cível, da esfera estadual, da esfera federal, tem cartório até que presta esse serviço, o tabelião, aí vai o relacionamento que você tem com o tabelião, é feito o exame e o registro, se for aprovado, se verificar que existem exigências a serem cumpridas, vai ter a nota devolutiva, ah, para o senhor cabe recurso a nota devolutiva? Cabe, sustação de dúvida do inverso, não adianta fazer mandato de segurança, ação de obrigação de fazer, isso não existe, é mais fácil você tentar resolver o problema com o cartório, entregando o documento solicitado, se for algo absurdo, algo que você não consiga, parou ali, você já vai para o judicial, a ideia é essa, vai ficar perdendo tempo ali, o examinador emite a nota devolutiva com a exposição das exigências, tem que fazer isso, por lei, e a devolução do processo para a parte cumprir essas exigências, então você vai atrás desses documentos faltantes, cumprir as exigências e dar a entrada de novo, é a chamada reentrada do processo no cartório, de uso campeão extrajudicial, e aí vai ter uma nova prenotação, um novo número, a repetição de todas essas fases até chegar à sexta fase, que é o registro, quando a gente consegue o registro, outro ponto, não existem exigências, as serem cumpridas, vai ser feito o registro, não podemos esquecer de pedir a notificação do município, Estado, União, isso é feito pelo cartório, tem cartório que não faz e passa por títulos e documentos, fazer esse serviço, então é importante, tem a ajuda desse cartório também, a notificação do município, Estado, tem que ocorrer sob pena de nulidade, o MP tem discussão, no judicial a gente sempre vai pedir, no extrajudicial não é pedido, em regra, a publicação do edital pela parte, para a ciência de terceiros também, toma cuidado, porque não adianta nada você conseguir fazer o uso campeão extrajudicial e depois dar uma nulidade, então fica atento em relação a isso, eu diria aqui que tem requisitos importantes também para o uso campeão extrajudicial, para a consumação desse uso campeão, desse procedimento, e constituem sim algumas coisas que eu preciso provar, entre elas, a coisa hábil, ou suscetível de uso campeão, inicialmente deve ser verificado se a coisa é suscetível de uso campeão, posto que os bens fora do comércio e os bens públicos não se sujeitam a esta forma de aquisição de propriedade, em relação a posse, cuidado, eu posso fazer o uso campeão extrajudicial, tendo a posse direta, indireta ou alternada, se eu alugo ou impresso, eu posso fazer o uso campeão, se eu tenho a posse alternada que eu falo no meu livro Direito Mulher e Diazé, eu tomo conta do imóvel, eu também posso fazer o uso campeão, a posse é fundamental para a caracterização da prescrição aquisitiva, e aí eu trago para você, não é qualquer posse que configura, é uma posse qualificada, direta ou indireta, alternada ou mais qualificada, é uma posse que eu demonstro que eu tenho alma de dono, então é importante, tem vários artigos que defendem isso, o 1238, o 1242, o Código Civil, que exige que a mesma seja revestida de algumas características, então a alma de dono, mansa e pacífica, sem oposição, cabendo também ressaltar que a defesa dessa posse em juízo contra terceiros não retira, essa característica, não retira mesmo, outra confusão que é feita, desde que fique configurado o ânimo do dono, e por fim também, deverá ser contínua, sempre uma posse contínua, ininterrupta, ficando proibida a posse em intervalos, sendo que ela deve estar conservada durante todo o processo que antecede o ajuizamento da ação de uso campeão também, ponto importante também. Em relação ao decurso de prazo, o que eu quero falar para você no uso campeão a ser judicial? Com relação ao decurso de prazo, é importante falar sim que é contado por dias e não por horas, então é importante, inicia-se o dia seguinte da posse, isso é muito importante para não errar no uso campeão a ser judicial, evitar nota devolutiva, então eu diria que sendo assim não conta o primeiro dia, mas conta o último, ok? O justo, o título e boa fé não é todo o uso campeão que exige, você pegar no 1.238 não exige, mas quando exige, quando você optou em um uso campeão uma modalidade, uma espécie que exige, um exemplo ordinário, tem que ter. O que é justo título e boa fé? Qualquer documento escrito, carta de educação, carta de matação, contado em gavete, escritura pública, então o justo título e boa fé é sim aquele que seria hábil para transmitir o domínio e a posse se não existir nenhum vício que impeça tal transmissão e a boa fé também ocorre quando o possuidor não tem conhecimento de que a coisa é viciada, ou seja, possui obstáculo que impede a aquisição devendo a mesma existir desde o começo da posse até o fim do decurso do prazo pressional aquisitivo, tá? Eu quero trazer pra você que sendo que os três primeiros passos aqui, os requisitos que eu falei aqui, são requisitos para todas as espécies de usucapião, então é importante, cada usucapião tem os seus requisitos próprios também, então é importante analisar isso. Volto aqui nos documentos, que é uma pergunta muito comum, professor Júlio, quais são os documentos necessários para usucapião extrajudicial? Segundo o artigo 216-A, além de insos públicos, para que seja processado um pedido de usucapião extrajudicial, os documentos básicos necessários tem que ter a ata notarial, nós já falamos aqui, essa ata é lavrada por tabelião de notas do município, ela atesta que a situação, o tempo de posse, qual é o tempo de posse da pessoa no imóvel e pode ser acrescentado para completar também o tempo necessário, em alguns casos, o tempo de posse dos antecessores, que é a chamada soma de posse. Eu trago para você que a ata notarial de usucapião, ela é diferente de uma ata notarial probatória, o advogado, a advogada às vezes chega no cartório, orienta o cliente no cartório, ah, eu quero uma ata notarial, tá, você quer uma ata notarial do que? É para fazer o usucapião. Então o cartório, ele entende que é uma ata notarial para fazer o usucapião extrajudicial, e aí ele quer requisitos, cumprir os requisitos que às vezes você não tem. Então explique para o cartório ou para o seu cliente que a ata notarial para o usucapião extrajudicial é uma, e a ata de usucapião judicial que não é obrigatória é outra, quando for necessário, quando você chegar ao consenso de utilizá-la, tá, então isso é importante. Vamos lá, o que eu trago para você então? A planta imoral descritivo, tá, então estes documentos são necessários para mensurar a dimensão do imóvel, né, a planta representa, assim, vista superior da base do imóvel e no seu entorno também o memorial descritivo que mostra as medidas coordenadas geográficas do imóvel, além de outros dados técnicos também, então é importante. Eu quero falar para você aqui que o Rio de Janeiro, né, algum juiz, uma associação de magistrados inventaram que era pré-requisito, não é pré-requisito fazer os campeões judicial para depois fazer o judicial, isso não existe, tanto é que o Supremo Tribunal de Justiça derrubou isso, isso é um verdadeiro absurdo, um crime, né, porque eu vou escolher o que eu vou julgar, não é assim, ainda bem que cortaram as asinhas desse povo, né. Vamos lá, certos negativos também deverão ser obtidas na comarca do imóvel, sempre, distribuidor cível da esfera estadual e federal, distribuidor criminal também, também um documento obrigatório. O justo título, tem uso campeão que exige, tem uso campeão que não existe, aquele uso campeão que exige, você vai ter que juntar o justo título, se você usou uma fundamentação, uma tese de uso campeão que não existe, não há o que se falar. O justo título é aquele que comprova a posse do imóvel, podemos citar como exemplo um contrato de compra e venda, uma declaração de posse, o pagamento de taxas e impostos do imóvel, bem como outros diversos documentos que liguem o possuidor ao imóvel também. Outra pergunta que é feita também, qual o prazo para uso campeão judicial, professor Júlio? O prazo já tinha falado, tem cartórios que todo procedimento você consegue fazer até antes, o professor já conseguiu fazer um em 40 dias, mas nem sempre é assim, o prazo normal de 90 a 120 dias, pena que não dá para usar, na maioria dos casos não é uso campeão extrajudicial, porque é muito rápido, isso é fato. Qual o valor para a solicitação do uso campeão extrajudicial? O valor do uso campeão extrajudicial varia de 10 a 30% do valor do imóvel, que irá depender de cada caso, por outro lado é praticamente impossível padronizar um valor, não dá, é importante saber também que quando você faz o uso campeão você regulariza o imóvel e tem uma valorização em média de 30, 40, 50, 60, 100% do imóvel, então tem isso. Dentro dos custos que você tem no uso campeão extrajudicial você tem taxas, cartorárias, os emolumentos, taxas judiciais quando é o uso campeão judicial, honorários advocatícios, então é o que você vai gastar, as notificações, então o serviço de notificação, edital, existem custos também por exemplo que são diretos, como é o caso de honorários de um engenheiro que deverá elaborar uma planta atualizada do imóvel, do imóvel descritivo, eventualmente levantamento topográfico e planeal climétrico também, cujos também devem ser realizados por um técnico agrimentador. requisitos para o uso campeão extrajudicial rural, professor Júlio, eu quero lembrar a você que cabe o uso campeão extrajudicial de imóvel residencial, comercial, rural e urbano, então o artigo 191 traz aí a modalidade de uso campeão constitucional rural, eu posso fazer extrajudicial usando essa tese dentro da escritura pública, então não tem problema nenhum, existe essa possibilidade sim, então de fato. E aí várias perguntas, né? Ah, professor Júlio, o que é o uso campeão extrajudicial? É um procedimento, tem o procedimento judicial, é extrajudicial, administrativo, é um procedimento. Quais são as modalidades do uso campeão? Mais 36 espécies. Quem pode requerer a uso campeão? Qualquer pessoa física ou jurídica, nós já falamos aqui, imóvel urbano, rural, comercial, tanto faz. Quais são os documentos? Ata notarial, uso campeão extrajudicial obrigatório, planta e moral descritivo, certidões negativas, e quando você opta pelo uso campeão que exige o sustituto, você vai também, obrigatoriamente, ter que usufruir desse justo título também. Então tem que provar, isso é importante, também é obrigatório, então de fato. O uso campeão, olha que interessante, ele pegou no Brasil o extrajudicial, não do jeito que falam, que mentem pra nós, não do jeito que deveria, mas ótimo, é mais uma alternativa, mais uma situação que nós podemos usar. Ata notarial, quem faz é o tabelião, requerimento, quem faz é você, e aí eu quero ensinar você a fazer o requerimento. Como que eu faço, professor Júlio, o requerimento de uso campeão extrajudicial? Você vai pensar numa petição inicial, você vai fazer o endereçamento ao cartório, então o delegado do cartório, o delegado, o delegado do cartório, o oficial do cartório, a ideia é essa, só que você vai seguir os requisitos do artigo 319, então você vai fazer preliminares, se tem alguma preliminares, alguma pediça gratuita, você vai pedir lá no requerimento, prioridade processual, você vai pedir, igual você faz a petição inicial, vai nos fatos, você vai encontrar os fatos, vai no direito, cuidado, uso campeão extrajudicial é um procedimento, então você tem que trazer uma modalidade, um tipo de uso campeão, algum deles, uma das 36 espécies, você vai usar e incluir ali nos fundamentos, no direito, depois você vai fazer o pedido do uso campeão, você vai pedir que seja feito o registro da escritura pública, o pedido é esse, registro da escritura pública, você vai pedir também que seja feita as notificações devidas, isso também é importante, eu gosto muito de usar um modelo bem simples, eu acho que quanto mais você complica, pior fica, o meu modelo de uso campeão, de pedido de uso campeão extrajudicial, eu chamo de modelo de pedido de reconhecimento extrajudicial do uso campeão, é assim, se você quiser anotar, fica à vontade, ilustríssimo, eu ponho entre parênteses o A, pode ser ele ou ela, delegado ou delegado, senhor, também ponho lá entre parênteses, oficial do cartório, tracinho, você vai colocar o cartório que é, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, depende da cidade que você está, ofício de registro de imóveis da comarca tal, estado tal, aí eu sempre trago inscrição imobiliária municipal, quando eu tenho essa informação, eu trago, e eu vou na qualificação, requerente, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no RG e no CPF, residente domiciliado, bairro, cidade, estado, CEP, vem a presença de vossa senhoria, cuidar, no judicial, a gente usa vossa excelência, no extrajudicial, vossa senhoria, vírgula, por ser o advogado, advogada, escrito na UB, número tal, CPF tal, com endereço profissional na rua tal, ok? E aí eu vou, requerimento de uso capião extrajudicial, aí eu começo pelos fatos, fatos, ou nem coloco fatos, caixa alta, eu gosto que fica mais organizado, mais didático, requer o uso capião extrajudicial, de um terreno, de posse, edificado, com a destinação urbana, residencial, com área tal, localizado na rua tal, número tal, bairro tal, cidade tal, estado, CEP, cadastrado na prefeitura sobre o número tal, tem imóvel que não tem cadastro em lugar nenhum, com fundamento no artigo tal, do código civil, então você vai escolher um dos usos capiões, vai falar, e artigo 216-A, da lei 6.015, porque o artigo que vai fundamentar o uso capião extrajudicial, é o 216-A, então é um artigo que tem que estar na tua mente, 216-A, da lei 6.015, outro artigo que não pode faltar, também nos fundamentos, é o 1.071 do Código de Processo Civil, e não podemos esquecer o provimento 65, que é o provimento 65 do CNJ, de 2017, aí você coloca lá, vírgula, pelos motivos de fato e direito que passo a expor, aí você pode, um, um exemplo, um, quase cai tudo aqui, um, da espécie de uso capião da legislação aplicável, ok? Aí você vai falar, a modalidade pretendida de uso capião extrajudicial é a modalidade tal, assim no tocante a contagem do lápis temporal, do exercício da posse, aplica-se o previsto no artigo tal, no Código Civil. Lembrando, tem o uso capião típico, que tem na lei, tem artigo, e tem o uso capião atípico, jurisprudencial e doutrinário, vírgula, totalizando, portanto, tantos anos de posse, contínua, ininterrupta, manse pacífica, com ônibus domine, exercida a justo título e boa fé, se é que tem. É importante abrir um tópico também, seria o tópico 2, descrição do imóvel origem. Então você vai falar o quê? Estou fazendo com você junto, passo a passo, o requerimento do uso capião extrajudicial. Então, o 2, tá? Da descrição do imóvel origem. Aí você vai falar assim, trate-se de um terreno destinado ao uso urbano, onde está estabelecida a moradia habitual dos requerentes, com origem no imóvel, do registro, do ofício de cartório de imóvel, sobre matrícula tal, quando eu tenho matrícula, a gente faz muito uso capião sem matrícula, e uso capião sem matrícula também dá pra fazer no cartório, hein? Com edificação tal, localizado no endereço tal, que é a rua, o número, o bairro, cidade, estado, CEP, cadastrado na prefeitura, se você tiver essa informação sobre o número tal, com área superficial de tantos metros quadrados, certa e delimitada por muros e cercas. Estou dando um exemplo aqui, tá? Esse é o meu jeito de escrever. Você tem o seu, mas pra te dar uma ideia. Aí eu entro, eu continuo. O terreno, o terreno urbano, o rural, foi adquirido pelo requerente em tal, da data tal, conforme justo o título, do senhor tal, nacionalidade, profissão, estado civil, escrito no RG, CPF, residente ou no auxiliado, rua, número, bairro, cidade, estado, vou falar também do CEP, vou pro próximo parágrafo, ponto final, próximo parágrafo. Quando da aquisição, na data tal, o requerente iniciou a construção de uma casa, cerca, muros, no caso, quando a casa já existe, benfeitorias, manutenções, onde estabeleceu sua moradia ou comércio, você vai explicar isso. E aí eu finalizo normalmente assim, ponto final, no outro parágrafo, dessa forma, desde a aquisição, assim como antecessor, o requerente continua a exercer a posse de forma mansa, pacífica e exclusiva, sem qualquer constrangimento, vírgula, impugnação, vírgula, contestação, turbação, vírgula, moléstia, vírgula e sem interrupção com o ânimos domini. Eu gosto de colocar um parágrafo também, que seria um parágrafo interessante, do pré-questionamento. A possibilidade de uso campeão, ela é, de fato, um direito constitucional. A negativa do pedido, do requerimento, é uma afronta à Constituição Federal e também à lei federal. Eu gosto de criar esse tópico do pré-questionamento, tá? Acho que fica organizado. Depois eu posso criar mais um tópico das divisas e confrontações. Então, eu coloco lá. Isso eu tô falando de requerimento, não é, não confunda, hein? Ata notarial, escritura pública, quem faz é o tablião. Esse é o requerimento que você, doutor, doutora, advogada, advogada vai fazer para ajudar o seu cliente, tá? Quando nós chegamos nessa fase aqui, nós já temos a ata notarial, temos documentos que eu te expliquei, vamos juntar tudo e vamos fazer esse requerimento para protocolar no cartório. Protocolar é pré-notar, ok? Vamos lá, volta pra cá, vem comigo. Depois o próximo passo, das divisas e confrontações. Aí eu vou colocar lá o imóvel, uso o capinhando, tenho as seguintes confrontações conforme a certidão emitida pela prefeitura ou de matrícula, com frente e tal, ao lado esquerdo e tal, ao lado direito e tal, os fundos e tal. Depois eu crio mais um tópico, pode ser o 2.2, 2.3, inexistência de inscrição do imóvel no ofício imobiliário. Posso fazer isso. Trabalhe muito com caixa alta, viu gente? Fica mais didático. Inexistência de disputa judicial, tópico 3.4, 2.4, declaro, declaro requerente ou os requerentes ou a requerente que o imóvel o capinhando não é e nunca foi objeto de qualquer decisão ou demanda judicial. Também, dá pra você criar um tópico terceiro, né? Então, síntese fática, origem, linha sucessória e modo de aquisição. Aí você vai explicar lá. Foi realizada renunciosamente, busca, busca por certidões de matrículas, transcrições, assentos civis, a fim de conhecer toda a cadeia possessória e também genealogia dos poceiros, né? Que antecederam o requerente. Tudo com o objetivo de averiguar da forma mais ampla, escorriteira e existente de matrícula ou transcrição. Aí você coloca lá. no título que deu aso ao exercício da posse sobre imóvel e oscapino pelo antecessor. A menção de uma escritura pública. Aí você já traz a escritura pública. Então, você vai criando tópicos, você vai trazendo. Eu gosto muito de trabalhar com esse tópico também, que é o preenchimento dos requisitos para aquisição da propriedade. Aí eu falo da posse, uma espacífica, dos domine, eu falo do axo possessone, que é a soma da posse quando eu uso, justo título quando é o escapião que exige, a posse uma espacífica interrupta, o ânimos domine, eu gosto, é o correto de trabalhar no seu requerimento com esses tópicos porque são os pressupostos dos escapião. Posso criar um tópico também do memorial descritivo, a RT e outras informações, planta do imóvel posso criar um tópico, nota técnica também, a nota técnica eu trabalho assim, o responsável técnico declarou na nota técnica em anexo que o imóvel, o objeto e os escapião não está inserido e não confronta com unidades de conservação municipal, estadual e federais. Pode fazer isso. Certidões diante das exigências apresentam sim as certidões do imóvel. Então também da anuência dos confrontantes, então não pode esquecer, lembrando que no passado a situação era pior porque a anuência negativa não dá para dar continuidade, hoje não, a anuência se ela é negativa o confrontante não responde eu consigo dar continuidade ao processo de uso escapião. Depois eu posso criar um tópico 10, 11, dos documentos que instruem o requerimento. Fica bonito, você fala dos documentos que foram juntados, 11, das testemunhas que atestam a qualidade da posse dos requerentes, também fica legal, testemunha 1, 2, 3, isso é importante, do valor do imóvel, da ata notarial, você faz tudo separado, e aí você finaliza, né, do requerimento, diante do exposto, requer a prenotação, atuação e o processamento, olha só, estamos aqui já no pedido, então lá, caixa alta do requerimento, vai ser o 14, 15, aí depende de como você dividir, diante do exposto, vírgula, requer, dois pontos, a prenotação, atuação e o procedimento do presente pedido, de reconhecimento extrajudicial da USO Capião, dois, a noticação pelo correio, com aviso de recebimento da Procuradoria Geral do Município, vez que confronta com a via municipal, né, ela que vai representar, que as procuradorias, né, as procuradorias têm, da ciência, né, a noticação também pelo correio, através de aviso de recebimento, da Fazenda Pública Estadual Federal, a noticação pelo correio, com aviso de recebimento do senhor tal, que seria o último proprietário, se vivam os seus herdeiros, noticação pelo correio, com aviso de recebimento da senhora tal, também, se for uma eventual proprietária, também faço isso, posso incluir nesse pedido a dispensa de notificação dos confrontantes tal, porque talvez já tenha concluído uma carta de anuência ou não, posso fazer isso e falar no pedido, posso pedir a publicação edital para ciência de terceiros eventualmente interessados, não só posso, como devo, né, e posso, por último, colocar por fim, requer o deferimento do pedido, com regular reconhecimento da uso campeão em favor do requerente, procedendo o competente registro, e aí você pode trazer que informa ainda que o requerente pode ser contatado através do número tal, você pode fazer isso, tá, eu costumo colocar também, no caso de necessidade de emitir as providências, o requerente poderá ser notificado na pessoa do seu advogado, é muito importante que você coloque o valor da causa, tá, porque muita gente, muitos modelos na internet não tem o valor da causa, mas o artigo 319 exige que tenha o valor da causa, então, para evitar confusão, faça isso, vai lá no requerimento e coloca o valor da causa, você pode colocar até em caixa alta, do valor da causa, faça isso, é muito melhor. Quando nós falamos do provimento 65, gente, é o provimento 65 que surge dia 14 de dezembro de 2017, esse provimento 65, ele estabelece diretrizes para o procedimento da uso de campanhação judicial nos serviços notoriais e registros de imóveis, então, por isso ficou tão conhecido e tão importante. Não tem muitos artigos, mas os artigos são importantes, né, então o primeiro artigo ele começa falando o quê? Que esse provimento estabelece diretrizes do uso de campanhação judicial, 216A. O segundo artigo fala que não existe prejuízo de via jurisdicional, é admitido o pedido de uso de campanhação judicial formulado pelo requerente representado pelo seu advogado, tem que ter advogado defensor público, então, ponto final. Esse é o artigo segundo. Depois vem os parágrafos, né, o parágrafo primeiro esclarece que o procedimento de que trata esse uso de campanhação judicial poderá abranger a propriedade e demais direitos reais passíveis de uso de campanhação. Então, eu consigo fazer esse procedimento para tudo, praticamente para tudo. O parágrafo segundo desse procedimento esclarece que será facultada aos interessados a opção de usar a via judicial e a judicial. Então, ou eu escolho a via judicial ou a judicial e a opção minha, advogado, advogada, cliente, então, não sou obrigado a fazer no cartório, não deu certo no cartório, não vou fazer o judiciário, isso não existe, tá? Alguns juízes, tem muita gente corrupta, muita gente querendo fugir de trabalho no Brasil, você sabe como que é o Brasil, o país é um sistema, vamos respeitar os bons profissionais, mas tem um pessoal que é um lixo, né, de caráter, não vê que tá atrapalhando a vida de alguém, não faz as coisas com amor, então, criaram uma associação querendo dar a entender que tinha que fazer os campanhos de judicial, se não desse certo, seria uma possibilidade de fazer o judicial, não tem nada disso, você escolhe o procedimento, é facultativo, tá bem claro isso, o STJ decidiu muito bem. Outro ponto também, o parágrafo terceiro, homologada a desistência ou definida a suspensão, poderão ser utilizadas as provas produzidas na via judicial, então, eu tô fazendo os campanhos de judicial, tentando fazer no cartório, posso pegar no judicial e usar aqui no cartório, tá? Lembrando que eu peço suspensão, né, juiz, judicial, ó, suspensão que eu tô tentando no cartório, na prática a gente não pede não, só se o cartório pede que você peça essa suspensão, solicite essa suspensão, senão a gente não pede, porque senão, você pede para suspender, depois você tem que pedir para tirar da suspensão, isso tudo atrasa muito, né, então, essa é a realidade. Vamos lá, homologada a desistência ou definida, então, da suspensão, poderão ser utilizadas as provas do uso de campeão judicial e vice-versa, tá? O extrajudicial eu posso pegar aqui e usar lá no judicial, então, também importante. Outro ponto que o provimento 65 esclarece, que não se admitirá, né, o reconhecimento extrajudicial do uso de campeão de bens públicos, nos termos da lei. Nós sabemos que já tem várias exceções, mas deixa muito claro o provimento 65 que não é caso de cartório, né, então, nós temos o parágrafo 4º do artigo 2º, não dá para fazer no cartório, o que a gente faz no judicial, o uso de campeão de imóvel público desafetado, CDHU e vários outros exemplos, tá? Então, é importante bater um papo sobre isso. O artigo 3º esclarece muito bem que o requerimento do reconhecimento extrajudicial do uso de campeão atenderá no que couber os requisitos da petição inicial. Então, por isso eu falei, tem que ter valor da causa para evitar confusão, porque nós temos que, o artigo 319 do Código de Processo Civil, então nós temos que incluir uma modalidade do uso de campeão, cuidado, tem 36 espécies, você precisa colocar uma dentro da ata notarial e precisa colocar uma modalidade que é a mesma da ata notarial dentro do requerimento, hein? Se você faz o uso de campeão, o uso de campeão do Código de Processo Civil, isso não existe, é uma das modalidades, obrigatoriamente, você tem que fundamentar com uma delas, tá? Nesse requerimento tem que aparecer a origem, as características da posse, a existência, a edificação, da benfeitoria ou qualquer acessão no imóvel, uso capiendo, com referências respectivas datas de ocorrência também, tá? Isso é importante. O nome e o estado civil de todos os possuidores anteriores, cujo tempo também de posse foi somado ao requerente para completar o período aquisitivo, também é obrigatório. O número da matrícula quando tem ou transcrição da área onde for encontrada, inserido o imóvel uso capiendo, ou a informação de que se encontra matriculado ou transcrito também. O valor atribuído ao imóvel uso capiendo também, veja que não é só o 319 que pede, exige o valor da causa, mas eu preciso também, conforme o provimento 65, eu preciso, isso é obrigatório, artigo 3º, parágrafo 4º, 4º não, parágrafo 5º, parágrafo não, inciso 5º, então artigo 3º, inciso 5º, obriga a ter o valor da causa. Então o professor não está falando bobagem, não, é algo que nós temos duas legislações que vão obrigar, então tem que fazer. O artigo 4º, esclarece muito bem que o requerimento será assinado por advogado ou professor público constituído pelo requerente e instruído com os seguintes documentos, então tem que ter advogado, tá? Ata notarial obrigatória com a qualificação, endereço eletrônico, domicílio e residência do requerente e do respectivo cônjuge ou companheiro, se houver o do titular do imóvel lançado na matrícula objeto do uso campeão, que é a teste, isso é importante você, advogado, advogado fazer a conferência ou você que está assistindo a nossa aula que tem muita gente aqui que é escrevente, que é tabelhão, registrador, tem que conferir isso, se a sua ata, o modelo da sua ata está assim, porque o cartão de imóveis vai conferir, então tem muito registrador assistindo a nossa aula aqui também, então o registrador vai conferir isso, porque é importante. Lembrando que tem que ter a descrição do imóvel conforme consta na matrícula do registro em caso do bem individualizado ou descrição da área em caso de não individualização, devendo ainda constar as características do imóvel, tais como existência, identificação, benfeitorias e qualquer acessão do imóvel nos campeão sempre, conforme eu já tinha falado. O tempo, as características da posse, do requerente e dos seus antecessores, olha como a escritura pública não pode ser feita em qualquer jeito, então você que é tabelhão, que está nos assistindo aqui, você que é escrevente ou registrador, é isso que você tem que conferir, é isso que você tem que conferir, e você que é advogado também, para dar certo. Na escritura pública tem que ter a forma de aquisição da posse do imóvel do capindo, pela parte requerente, a modalidade, então, pretendida das 36 espécies, o número de imóveis atingidos pela pretensão aquisitiva e localização também, o valor do imóvel, nós falamos aqui, e outras informações que o tabelião e notas considerem necessárias à instrução do procedimento, tais como depoimento de testemunhas, ou de partes, confrontantes, plano terminal descritivo, então, efeito por profissional devidamente habilitado, justo título, certidões negativas, esfera estadual e esfera federal, então, isso tem que juntar também. Então, olha só, quanta informação importante, né gente? Então, é importante que você faça a leitura completa do provimento 65, tá? Eu vou deixar à sua disposição o provimento 65 para que você faça essa leitura. No material de apoio tem o provimento 65, tem o resumo que o professor fez para você, tudo à sua disposição. Se você quer aprofundar os seus estudos, leia meu livro Direito Imobiliário de AZ da editora Mizuno, é só você digitar no Google Professor Júlio Ceraçante, seus livros, editora Mizuno, o professor também escreve para outras editoras, mas agora eu estou concentrando pela editora Mizuno, eu sou muito sincero e cada vez estou mais sincero, nós temos, infelizmente, muitas editoras enroladas no Brasil. O que elas fazem? Não pagam os autores, vendem a obra caríssima para o leitor e não pagam, não pagam, enrolam, finge números, né? Então, o que o professor fez? Eu estou numa fase, gente, que tudo que me faz mal, eu corto, eu não gosto de ser enganado. E aí, eu cortei muitas editoras por isso, e hoje eu me concentrei na editora Mizuno, por isso, porque sempre foi honesta comigo, com o meu aluno, com o meu leitor, porque é um preço justo, então é um combinado que nós temos, custo-benefício, e deu certo. Então, por isso, eu estou escrevendo muitos livros para a editora Mizuno, tá bom? Tem o livro de uso campeão, tem o livro de uso campeão tradicional, tem o vermelhinho e o azulzinho sobre o uso campeão. Se você puder adquirir, vai te ajudar também nessa leitura também, tá bom? Legal, parabéns, é um curso bem completo, uma aula bem completa, a ideia é essa, você conhecer de verdade esse assunto, né? A ideia é essa, tá? Quero, o Rafael está falando parabéns, Rafael Moraes, eu que agradeço, eu sei que foi uma aula, né? O uso campeão precisa de um lugar? Não, o uso campeão é o judiciário, não precisa de um lugar no poder judiciário, não, você perde todo o sentido, né Marli? Mas legal, você dá sua pergunta, inteligente. O Robson pergunta aqui, parabéns doutor Júlio, felicidade sempre, muito obrigado Robson, um abraço para você, para toda a família, saúde, paz, amor para você, sucesso sempre na sua vida, tá bom? Olha aqui, deixa eu mostrar a fotinha do Robson aqui, da Marli, Rafael, legal. mestre excepcional, luz para iniciantes, Deus abençoe sempre, eu que agradeço, fica com Deus, tá bom? Gente, muito obrigado, eu quero convidar você a fazer os outros cursos, entre no site www.portaleso.com.br, tem vários cursos à sua disposição, vários cursos sobre a nossa área de direito imobiliário, vários cursos gratuitos, todos eles homologados com certificados pelo MEC, cursos pagos mas um custo baixo, tem as pós-graduações, você faz uma pós-graduação com preço imbatível, menos de mil reais, uma pós de qualidade, de alto nível, você faz online o tempo que você quer, a hora que você quer, a gente muda de opinião na nossa vida, eu acho que não, e nem tudo, mas a gente muda, e eu chego à conclusão que o curso online é muito bom, você assiste a hora que você quer, volta à aula, assiste de novo, marca no caderno, digita no computador, quem quer estudar online, gente, é online, você não perde tempo com o trânsito, gasolina, condução, seja Uber, seja táxi, seja metrô, seja ônibus, seja carro, então, quem quer estudar, acho que o online, o presencial, gente, depois da pandemia, o que eu percebo, é mais para quem quer fazer network, claro que quer estudar, mas o presencial, você, muitas vezes você quer uma namorada, é diferente, quem quer estudar focado, o online, eu acho que ganhou espaço e veio para ficar, então, eu acho que, para quem quer estudar, o online funciona mais, é a realidade, porque você não perde tempo com piadas, você não perde tempo ali com ir e vir, mas é uma pergunta que para você não é legal que o outro colega faz e você acha que se atrapalha o seu raciocínio, então, é muito mais eficaz o online. Eu agradeço a você, entra no site www.portaleuso.com.br, se quiser fazer a pós de direito natural comigo, parabéns para quem está aqui comigo também, que já é aluno, então, faz sim, faz sim, estuda que a vida muda, tem a pós de direito imobiliário, tem a pós também direito registral natural, tem a pós de direito civil, tem as outras pós e outros professores são excelentes também, penal, trabalhista, previdenciário, empresarial contributário, tem direito médico, tem a de docência para quem quer ser professor, então, tem muita coisa boa. É um curso legal para você fazer também, para quem está acompanhando, gente, é o curso despachante imobiliário, muita gente ganhando muito dinheiro como despachante imobiliário, então, oriento você a fazer esse curso sim, despachante imobiliário, curso muito legal. Quem quer aprofundar os estudos sobre uso campeão, tem um curso que está sendo regravado, atualizado de uso campeão completo, e tem o curso das 36 espécies de uso campeão, também sensacional. Muito obrigado, tá? Fico muito feliz por você ter assistido a aula com muito carinho, a intenção é essa, que você tenha conhecimento. E é isso. Legal, agradeço a você, muito obrigado, deixa eu agradecer a todos aqui, vamos lá, olha só, pessoal do plantão de dúvida aqui, então, doutora Thelma, muito obrigado, o Pasquale, bom dia, eu vendi um imóvel e combinei com a compradora de lá pagar o IPTU, que estava atrasado, mas ela não pagou, faz ação de obrigação de fazer, Pasquale, viu? Felipinho, Felipinho, bom dia, bom dia, Felipinho, Divaldo aqui também, olha só, a Tatiana, sempre estudando, bom dia, professor Juro, querido professor Juro, obrigado, você também, querida, legal, o Pasquale, ela vendeu a casa e não pagou o IPTU, é ação de obrigação de fazer, hein? Olha, querida Tatiana Lopes, professor, foi feita a venda de um apartamento por contrato de gaveta, esse mesmo ainda está financiado, o primeiro comprador revendeu para outra pessoa e depois para outra, foram três contratos, meu Deus do céu, complicado isso aí, aí a gente precisa entender quem que é o seu cliente, né? Porque a doutora Tatiana daria até para pedir uma arbitraria de aluguel para forçar a transferência, obrigação de fazer, a adificação com a opção inversa, né? Olha a Bárbara, bom dia, mais duzentos comprovantes, nossa, nem tem prova, hein, doutora Bárbara? Legal. Felipinho, te admiro muito, ô, doutor Felipinho, eu também te admiro muito, que na verdade, é a Gilvânia, a doutora Gilvânia, também, viu? Só por você estar aqui estudando comigo, eu fico muito feliz, já é admirada por mim também, viu? Legal, gente, uma baita de uma aula, né? Uma baita de um plantão de dúvidas da pós-direita material registral. Conta comigo, fiquem com Deus, obrigado por tudo, beijou!